Olá, no programa de hoje vamos falar sobre história, história espiritual, saber por que Deus criou o homem e como o homem chegou até os dias de hoje do jeito que está, cada vez mais afastado de Deus. Nós estamos aqui com o ministro Sérgio Alves e eu já faço essa introdução ao nosso Ver Bem em Cristo de hoje, falando um pouquinho, ministro Sérgio, sobre o que está no Salmo 136, que diz que Deus é amor, bondade e fidelidade divinas. Aqui fala, de certa forma, que Deus criou os anjos e os homens para glorificá-lo pela participação no alegre dar e receber dessa vida divina, segundo a sua própria condição de criaturas. E que Deus é amor, Deus, através de Cristo, salvou os pecadores e nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado Deus, mas em que Ele nos amou. Nós, nós que cremos em Deus e em Cristo, esse nós não se refere a cada indivíduo que pertence à raça humana, o mundo, ele foi redimido através de Cristo e em cada pessoa que já existiu ou existirá através de Cristo para aqueles que creem. E este, entre outros aspectos dessa bondade, são a piedade de Deus e especialmente as pessoas que estão em angústia e que podem ser livradas dessas dificuldades através dessa bondade divina. Cuja suprema expressão de bondade é o amor que salva pecadores que só merecem a condenação e que a fidelidade de Deus é esse aspecto especial da sua bondade, porque as pessoas mentem e faltam com sua palavra. Deus, porém, Deus, porém, não faz nenhuma coisa nem outra. Nas piores situações, pode-se afirmar que as suas misericórdias não têm fim. Sabemos que Deus cumpre as suas promessas a nós que cremos. E todos que vieram, né, todas as palavras que veio através de Deus, nunca nenhuma falhou. Bem, então, eu resumi um pouco aqui do que fala, de certa forma, no Salmo 136, através das explicações que essa própria Bíblia de Genebra possui, ministro. E para que a gente possa dar continuidade àquilo que nós falávamos na semana passada, que o homem criou Deus para seu desfrute, para ele desfrutar também, né, de todas as coisas na Terra. E, paradoxalmente, o homem se afastou de Deus. Então, estamos aqui em mais uma semana lhe questionando, buscando a sua ajuda, o seu conhecimento, através das suas palavras que vêm pelo entendimento que já tens aí de tantos anos de experiência no estudo bíblico e na convivência, nesse desfrute de comunhão com Deus. Então, uma boa noite. Boa noite a todos os nossos telespectadores deste programa. Estamos aqui de volta com grande alegria e agradecendo muito a atenção de vocês, porque nós temos visto que a audiência deste programa está realmente, assim, nos alegrando muito. Tenho recebido uma série de comprovações de que este programa atinge muitas, muitas famílias, lares nesta região do Vale dos Sinos, como em muitos outros lugares também onde é transmitido. Mas, falando, assim, sobre a história espiritual da evolução do plano de Deus com relação ao homem, né, e no último programa da semana passada, nós abordamos bastante assuntos, muitos temas, mas o que me chamou a atenção foi quando nós falávamos do homem natural, né, e do homem espiritual. Qual é a diferença, porque as pessoas entendam melhor, ministro, o que o senhor quer dizer quando se refere ao homem natural e ao homem espiritual? No capítulo 3 de João, Jesus disse a Nicodemus, um fariseu, um mestre da lei, um professor da Bíblia, chamado Nicodemus. Tinha 60 e poucos anos, eu creio, o homem. E ele era um mestre. E ele, curioso de ser um conhecedor tão profundo das Escrituras e viu Jesus falando das Escrituras de uma maneira tão sábia. Viu Jesus fazendo milagres, expulsando os demônios das pessoas, curando as enfermidades das pessoas, ressuscitando pessoas mortas, e ele olhou tudo aquilo e viu Jesus falar da mesma palavra que ele falava. Porque ele era um professor da lei, da Bíblia, do Antigo Testamento. Exatamente. Mas Nicodemus, assim porque os fariseus, os mestres da lei, não aceitaram Jesus como filho de Deus e como Messias. E havia uma resistência muito forte para aceitarem Jesus como o Salvador. Eles não aceitaram. Então Nicodemus, sendo um homem muito sábio, muito experiente, ele observou que aquele homem era diferente de todos que ele tinha visto na Terra. E viu que aquele homem tinha dentro dele uma sensatez, uma sabedoria, uma convicção, um falar penetrante. E viu todas essas coisas. E Nicodemus, que conhecia muito bem a lei e já estava estudando talvez há 40 anos aquela lei, viu que aquele homem tinha uma expressão de paz que ele não tinha. Viu que aquele homem tinha uma saúde, um caráter sólido. Ele falava com realidade, com muita sabedoria e viu como era sólido de emoções. E aí ele não tinha aquilo. Nicodemus, pelo contrário, ele era um homem de 60 anos. E talvez era triste. Sua vida não tinha sentido. Estava sem objetividade na vida. Sentia muita angústia. Muitas dúvidas. Mesmo com todo o conhecimento que tinha. Por quê? E aí foi que a tua pergunta vem com esse trecho e explica tudo. Capítulo 3 de João, o Evangelho de João. Jesus disse para ele, Nicodemus, tens que nascer de novo. E ele pensou, e ele analisou e disse, mas como eu vou ter que voltar o ventre materno e nascer a segunda vez? É óbvio que isso não é possível, né? E aí Jesus completou para melhorar o entendimento dele. Nicodemus, para entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo. Tem que nascer da água e do Espírito. E aí Jesus estava falando de coisas que ele não estava entendendo. Do que que Jesus estava falando? Jesus estava falando para Nicodemus, como fala para todos nós agora, neste momento. Para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Quando a gente nasce da nossa mãe, do ventre materno, nós somos carnais. Por isso que Jesus diz ali no trecho de João 3, o que é nascido de carne sempre vai ser carne. Então se eu nasci da minha mãe, eu sou carne. E para que haja uma alteração no meu estado universal como ser, eu preciso passar por um processo divino de nascer de novo. O nascer da água e do Espírito. E Deus disse para um homem de 60 anos, tem que nascer de novo. Porque aquele homem não tinha ainda recebido a regeneração espiritual. Porque quando nós nascemos naturalmente, nosso espírito está morto, inativo, inoperante. Então o que vive no homem carnal, natural? A alma e o corpo. Seu espírito está inativo, está morto. É preciso que Deus faça uma intervenção nele, para que ele se torne um ser espiritual. E Deus fez o homem com o espírito humano. O espírito está dentro da pessoa que nasce do ventre materno. Só que ele está morto. Ele precisa ser vivificado. E isso é só Deus por um milagre íntimo, escondido e oculto dentro de nós. O que acontece quando eu confesso com os meus lábios, porque creio no meu coração, de que Jesus é o Senhor, de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o Filho de Deus, de que Jesus é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, de que Jesus morreu para a redenção plena do homem, de que Jesus é meu Salvador e Senhor. Então quando eu confesso isso com meus lábios, eu tenho que ir para o batismo das águas. Então eu nasci do espírito confessando. Agora eu vou nascer da água me batizando. Então quando se completa isso, eu vou para as águas, e quando eu entro nas águas, o Senhor simbolicamente ministra esse ato público como terminação do velho homem, do homem natural. E quando vem das águas, vem o novo homem, o homem espiritual. Então, o que ocorre de fato dentro de uma pessoa quando isso ocorre? Ela deixa de ser da espécie carnal. Ela deixa de ser criatura. Ela deixa de ser de direito, velho homem, homem natural. Mas de fato não, só de direito. Porque o advento que ocorreu foi o seguinte. Deus se dispensou para dentro do espírito dela e acionou a vida divina e a natureza divina. O seu espírito passa a ser divino agora. Aí você olha a pessoa, a mente, a pessoa não paga a conta, continua errando. Mas na verdade, você não pode cobrar de uma pessoa que começou um processo que dura a vida inteira e querer que ela seja perfeita e santa só porque o seu espírito foi regenerado. Mas aquilo foi uma habilitação divina para ela ser uma pessoa espiritual ao longo de quatro, cinco anos. Dez anos. Sei, muitas vezes leva mais tempo. Porque agora, ela tendo essa nova vida, ela vai ter que se alimentar. Ela não pode deixar essa nova vida faminta, porque essa nova vida é uma pessoa. E qual é a comida dessa pessoa nova? A Bíblia. O ensinamento de Jesus, as leis espirituais. Essa nova vida, esse novo homem espiritual, ele é faminto da verdade. O que faz ele desenvolver e crescer é a verdade. O que faz ele tornar-se uma pessoa também espiritual na sua alma é a verdade. E isso é um processo que leva anos. O batismo é apenas o início dessa regeneração. É uma habilitação, uma capacitação que Deus dá para você espiritualizar, deixar espiritual também a tua alma. E aí nós vimos, conforme o senhor já disse no início, que o nascimento do Espírito no homem é a única maneira dele ser eterno. Porque é só o Espírito que vai ficar para a eternidade. Exatamente. Só o Espírito e a alma. Os dois são imateriais. Mas no próximo bloco nós podemos continuar falando sobre isso, porque isso vai desvendar uma série de dúvidas. Que eu tinha muito isso no início. Eu levei anos para descobrir essa verdade. Então, já voltamos com o nosso Viver Bem em Cristo. Então, o que vive no homem carnal natural? A alma e o corpo. Seu espírito está inativo. Está morto. É preciso que Deus faça uma intervenção nele. Viver bem.